E aí, eu devo tirar todos os meus links da descrição dos meus vídeos? É isso que eu vou te dizer. Olá, eu sou Camilo Coutinho, seja bem-vindo ao Play de Prato, canal criado para inspirar e desenvolver as suas habilidades em vídeo, dessa vez com um tema que ressurgiu aí na última semana, que é sobre links na descrição do vídeo. O YouTube boicota esses vídeos? O YouTube boicota alguns links que você põe na descrição do seu vídeo? Vamos do começo, o que são links? Links são esses textinhos aí, azuis em geral, com um tracinho embaixo, que quando clicados, te levam para algum lugar, fazem um link com alguma outra matéria, algum outro conteúdo, algum outro vídeo, seja o que for, e que você pode pôr no seu YouTube, Facebook, Instagram, na bio, e na maioria das plataformas e redes sociais. E dentre esses links, temos os links externos, os links que levam você para fora dessa plataforma onde está esse vídeo. Então, por exemplo, se você colocou um vídeo no YouTube, e na descrição colocou um link para o Facebook, é um link externo. Você publicou um vídeo no Facebook, pôs um link para o seu Twitter, é um link externo. Ou seja, tudo que está em uma plataforma A e leva um link para uma plataforma B, é um link externo. O próprio YouTube já vem de olho nesses links externos faz muito tempo, né? No começo da plataforma, quando ainda tinham anotações e outras funcionalidades, não era todo mundo que conseguia colocar links externos, a não ser que você tivesse um canal grande e já verificado, ou que você fizesse anúncio através de AdWords ou de YouTube Ads. Claro que nem todo mundo fazia anúncio e nem todo mundo tinha um canal grande, um canal verificado, ainda mais lá para os idos de 2012, 2013, e foi aí que mais ou menos o YouTube começou a lançar alguns outros modelos, como, por exemplo, o Website Associado. O Website Associado nada mais é do que um local onde você coloca dentro do seu canal, no estúdio de criação, que esse site te pertence. Falando para o YouTube, Oi, YouTube, fica tranquilo que esse site é meu, pode confiar. E essa é uma confiança que o YouTube tem em você, criador ou marca, que coloca um site como o Website Associado, que você não vai fazer nenhuma caquinha na hora de levar esse cara para o seu site, nem nada. Então é uma troca entre você e o YouTube. Mas vale lembrar que sempre foi possível colocar links na descrição. E é aí que começa a treta. Se a gente pensar em algoritmo ou nos critérios gerais das plataformas, a gente vai chegar mais ou menos em quatro pilares, sendo eles o primeiro, criação de conteúdo original. Sim, o YouTube quer que você esteja lá criando conteúdo original. É, eu também queria acreditar somente nisso, né? Mas a gente entra no Yalta, tem televisão, novela e tudo mais. Enfim. O segundo ponto é a consistência de publicação. Ou seja, você publicar com regularidade para falar para o YouTube que realmente você é um criador que pode ser recomendado, que você sempre tem conteúdo fresquinho. O terceiro ponto é engajamento da audiência. As pessoas estão dando like, estão curtindo, estão comentando, elas estão falando com você, principalmente para um próximo vídeo. Esses comentários têm palavras-chave relacionadas ao seu conteúdo. E por último, o tempo que a audiência passa na plataforma. Ou seja, sim, o quanto tempo essa pessoa passa assistindo os seus vídeos, assistindo uma playlist inteira, é um fator determinante para o algoritmo. Ou seja, quanto mais conteúdo original você produzir com mais frequência e mais pessoas estiverem engajando e passando mais tempo na plataforma por causa do seu conteúdo, melhor a plataforma vai reconhecer o seu conteúdo, seja no YouTube, Facebook, Instagram ou na grande maioria delas. O que acontece é que quanto mais tempo essa pessoa passa no seu vídeo, mais tempo passa no seu canal, na sua playlist, maior vai aumentando o seu tempo de exibição, o seu watch time. E o YouTube vai entendendo que realmente você tem um conteúdo agradável, que pode recomendar para outras pessoas, que tenham as buscas semelhantes a essa pessoa que assistiu o seu conteúdo agora. Quando uma pessoa está assistindo um vídeo seu, vê um link na descrição e sai do YouTube, isso é considerado um final de sessão. E quanto mais finais de sessão você tiver no seu vídeo, mais o YouTube vai entender que esse vídeo não é tão bom para essa audiência porque está tirando a galera da plataforma. É tipo como se ele falasse Esse vídeo está tirando gente da gente, hein? Não vamos recomendar tanto ele assim. Acho que ele não é um vídeo tão bacana porque as pessoas estão saindo. Não estão assistindo até o fim. Por isso a gente precisa pensar nos dois pontos. Um, esse vídeo pode ser tão bom que a pessoa correu no link da descrição e foi para outro lugar. Ou dois, o teu vídeo não foi tão bom e a pessoa simplesmente fechou o YouTube. Por isso é que quando você for escrever a descrição do seu vídeo no YouTube, você tem que tomar o maior cuidado em escrever um conteúdo de qualidade e que tenha um bom balanceamento, um bom equilíbrio entre conteúdo e links. Porque não adianta nada você fazer um vídeo de receita e não poder mandar para o seu site para as pessoas pegarem os ingredientes. Mas também não adianta nada se a pessoa assistir o seu vídeo de receita e ir para outra plataforma nada a ver ou clicar num link que não tem relação com o seu conteúdo. E sim, infelizmente, links de redes sociais em excesso direcionando o seu conteúdo da descrição para outras plataformas pode possibilitar com que os seus vídeos não ranqueiem tão bem ou não sejam tão bem recomendados. E isso eu estou falando para vocês através de teste onde um mesmo vídeo em canais diferentes com link e sem link tiveram ranqueamentos totalmente diferentes. Tá bom, Camilo? Então o que eu tenho que fazer? Não vou colocar mais link nenhum no descritivo dos meus vídeos? Não, calma. Eu tenho algumas dicas para te ajudar com isso. E a primeira delas é Invista tempo na sua descrição. Uma boa descrição não é feita só de links para outras plataformas ou para o seu site ou mesmo links de afiliado. Uma boa descrição precisa ter conteúdo. A outra dica é a gente estar usando no Instagram lá do Play de Prata. Sim, instagram.com.br play de prata. Segue lá que todo dia tem conteúdo e a gente só tem um link, que é o link da bio. Mas fala a verdade, quantas vezes você foi na bio clicar? Através do aplicativo Linktree, a gente conseguiu colocar vários links dentro de um link só. Porque quando a pessoa clica naquele link, ele é redirecionado em uma landing page e ali eu posso colocar 4 a 5 botões diferentes redirecionando essa pessoa para o meu YouTube, para o meu Facebook, para o link dos meus cursos e tudo mais que eu queira. E a última dica é aproveitar a primeira dica que eu te dei lá no começo desse vídeo e usar o seu site como um hub, como um local onde você vai pôr todos os links que você precisa. Por quê? Se você pegar esse site e colocar como website associado, você está dizendo para o YouTube, para o algoritmo do YouTube, que esse seu site é um site confiável. Ou seja, você realmente está colocando conteúdo de qualidade lá que ele pode confiar e que esse seu site é ligado diretamente com o seu canal do YouTube. É claro que links para outros vídeos do seu canal ou mesmo para outra playlist estão liberados, mas toma cuidado com links em excesso. Se você quiser saber mais sobre o algoritmo do YouTube, como funciona o algoritmo do YouTube, clica aqui no card que vai aparecer agora que tem um vídeo onde eu falei exatamente como funciona o algoritmo do YouTube, pelo menos o que a gente sabe, pelo menos o que eu estudo aqui no Play de Prata e também na minha empresa DoublePlay Media. Eu sou Camilo Coutinho. Quero saber qual o link que é indispensável no seu vídeo. Deixa no comentário aqui para mim. Até mais.